Fala pessoal, tá começando mais um Caixa de Música, sim, nesse feriado. Já quero até mandar um abraço para a criançada, que eu sei que tem muita criança que assiste o Caixa de Música. Quando eu vou aí cantar nas igrejas, nos lugares, encontro gente, tem sempre criança falando, assisto você no Caixa de Música. Então um abraço para vocês. O programa teoricamente não é das crianças, mas as crianças vão assistir com certeza. Porque eu sei que independente se fosse dia da criança ou não, vocês assistem mesmo. Então claro que vão assistir hoje também. Então é criançada, é papai, vovô, é titia, é todo mundo que está acompanhando o programa de hoje. E você que está acompanhando o programa de hoje vai comentar também nas redes sociais. facebook.com.brcaixemusica ou no Instagram, o arroba caixemusica, manda o seu alô, fala lá com a gente. Que é um prazer sempre saber que vocês, do outro lado da tela, estão acompanhando o nosso programa por aqui. Que hoje vai ser com uma convidada que nasceu já com o pé na música. Eu digo isso porque foi com 5 anos de idade que ela se apaixonou pela música e não largou mais, né? Seu amor pelo Ministério Musical é tão grande que quando criança, olha só, ela não deixava de passar uma oportunidade. Participou de concursos, musicais, cantou em congressos, em cultos especiais, em casamentos e hoje ela está aqui para cantar para a gente no nosso programa. Aumenta o volume da TV porque a partir de agora eu recebo o Cifra Monteiro aqui no Caixa de Música. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me. Seu poder transformou-me. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. E quero dar meu louvor. E quero dar meu louvor. Pela Tua eterna salvação. Com seu sangue. Com seu sangue lavou-me. Com seu sangue lavou-me. Seu poder transformou-me. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Que legal. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Wesley. Estou muito agradecida. Não poderia deixar de começar o Caixa cantando essa música. Em forma de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito por mim até aqui. Amém, amém. E hoje acompanhada pelo nosso querido. Já tem um cantinho dele ali. Eu viro e mexo e falo que falta uma plaquinha ali para ele. Tem uns cantores que passam por aqui. Alguns músicos que passam por aqui que já podem ter a plaquinha. O Guerra. Felipe Guerra é um deles. Bem-vindo, amigo. Que coisa boa estar aqui mais uma vez. E hoje conhecendo a Cifrá e a gente podendo estar junto pela primeira vez pessoalmente. A gente conversa pelas redes sociais. Já estava conversando um tempão. E muito legal a gente poder estar junto hoje. Obrigado pelo convite, amiga. Eu que agradeço. O Guerra me ajudou muito aí, né Guerra? Durante essa semana, ajustando algumas coisas. Deus é muito bom. Obrigada, viu? Amém. É o Caixa de Música unindo pessoas. Que bom que você saiu com a gente também. Que a gente, mesmo não se vendo, a gente está junto também nessa. E você vai ter muitas músicas por aqui que vão unir a gente aqui, mas principalmente com Deus. Então fica com a gente. Cifrá, eu sei que você começou muito cedinho, né? Como que foi a sua... Qual a primeira lembrança que você tem assim para essa paixão pela música despertar no teu coração? O que que foi? Olha Wesley, lembrança que eu tenho... Eu venho de uma família que sempre foi cristã, né? Eu já cresci meio cristão. Eu tinha a minha avó. Ela tinha uma igreja. Eu frequentava outra igreja com os meus pais, né? Quando eu era pequena. Mas a lembrança que eu tenho assim desses meus 5 anos é eu cantando na igreja dela. E a minha mãe me ajudava porque eu era muito tímida. Eu tinha muita vergonha, gente. Vocês não tem ideia. E minha mãe, ela vinha, ela ficava de joelho assim do meu ladinho. E aqui só para me dando assistência, né? Para eu não ficar nervosa. Para eu cantar bonitinho. E são uma das lembranças que vem assim, sabe? Quando eu realmente comecei a cantar assim em público. Aí depois veio vindo o conjunto das crianças. Porque nas outras iluminação tem muito isso, né? De ter o conjuntinho das crianças, fazer o gestinho, o solo. E foi daí que começou. Você lembra o que que te motivou a começar a cantar? Porque eu sei que tem muita gente que... Ah, minha família é musical, influenciado por eles. Você vem de uma família musical? Não vou falar que musical, mas... Gostam de música? Sim. Ok. As minhas tias cantavam muito na igreja e eu via, sabe? Legal, legal. Ah, e eu quero ser cantora um dia. Você acha que foi por isso que despertou então o desejo? Ou pelo menos a primeira vez, o primeiro contato foi mais que uma pressão da família? Porque existe muito isso, né? Os pais falam... Vai lá, filho. Canta, quero filmar, quero tirar foto, rola muito isso. Não, eu acho que foi assim uma coisa bem natural. De você mesmo. Partiu de você. Bem natural. Eu vi as pessoas e eu achava muito bom. Legal. Engraçado que eu pegava o... Como é que fala o patinho do Rolon lá? Gente... E cantava... Desodorante. Isso. É o Rolon, é verdade, Rolon. Desodorante, desodorante. O frasquinho e ficava cantando, sabe? Com o microfone. Com o microfone. A escova de pentear cabelo. Então foi assim. Os objetos foram seus primeiros equipamentos musicais. Foi bem isso. E meus pais sempre me apoiaram muito, sabe? Que legal. Minha mãe mesmo, eu lembro até hoje. É impossível esquecer dela me ajudando quando era pequenininha, de joelho, para eu não ficar nervosa, para a música sair bonitinha no culto. Que legal. E é isso. Quando você lembra dessa fase assim, o que você lembra que estava na sua cabeça? Porque uma criança, por exemplo, você tinha quantos anos mesmo? Você falou cinco. Cinco, com cinco anos. Cinco anos de idade. Eu confesso que eu comecei cedo também, mas eu não lembro o que tinha na minha cabeça com cinco anos. Mas assim, o que você imaginava com cinco anos fazendo música? Era assim, ah, uma atividade aqui, estou fazendo, vamos ver onde vai dar. O que você já imaginava com a música? Olha, nesse ponto de imaginar coisas grandes assim, não. Era mais por cantar mesmo que eu gostava, sabe? Legal. Eu lembro que quando a tia das crianças tinha ensaio e tinha algum solo para fazer, eu ficava, será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Tem muito isso. Enfim, mas assim, coisas grandes assim, eu não imaginava não. Porque criança, né? A gente só quer saber ali do momento. Ah, quero participar, quero estar ali. E você quando percebeu assim, que a música, cara, estou gostando. Foi em que fase da sua vida que você falou assim, quero abraçar a música? Eu já estava já com uns 13, 14 anos. O que aconteceu nessa fase aí? Olha, aconteceu muita coisa. Foi quando começou a aparecer a oportunidade de eu participar de concursos. Legal. Assim, da igreja mesmo. Eu lembro que o concurso que eu participei, o primeiro que eu participei foi com 14 anos. Que eu participei lá, a igreja toda viu. Foi quando eu comecei a aparecer, a se fracanta. Inclusive, quero mandar até um abraço para o Arão e para a Kézia. Eu tenho certeza que eles vão acompanhar. A Dani e o Diego, que eram os meus líderes de jovens ali na adolescência, me apoiou muito. Me incentivou para ir. E eu fui. Eu não perguntei. Você está falando ali, que aconteceu ali e ali. Onde era essa região? Onde é essa região? Até hoje, o lugar que você cresceu? Onde você está? É o lugar que eu cresci. Guarulhos mesmo. Guarulhos. Só que assim, eu era de uma outra denominação, né? Sim, sim. E, enfim, eu tive muito apoio desses líderes. E eu sou muito grata a Deus por ter tido esse apoio dos meus pais, deles. E hoje eu estou aqui. Importante. Quero mandar um abraço para os irmãos de Guarulhos que estão acompanhando o nosso programa. Não só o pessoal de Guarulhos agora, mas todo mundo que tem esse... Eu gosto de falar essa palavra que é praticamente verdade isso. É um ministério. O ministério do incentivo. Porque eu sei que talvez muitos de vocês gostem do caixa de música, mas não cantam e nem vão se apoderar da música. E está tudo bem. São admiradores. Mas são ótimos incentivadores para outras pessoas que gostam de música. Você é um exemplo disso, né? Sim. Da importância como a igreja local, ela é uma escola. Primeira escola para qualquer pessoa. Eu sou prova disso. Eu lembro, desde pequenininho, comecei a cantar na minha igreja. E você tem essa experiência, né? Sim. A igreja local fez sentido para você. Sim, muito. Fez muito sentido. Desde pequenininha. Quando você olha para trás assim, o que a música te proporcionou? Que você lembra e vai lembrar para sempre boas lembranças, boas memórias, boas experiências que a música te proporcionou? Olha, Wesley. A música me proporcionou, assim, muitas coisas. Pode ser que, aos olhos de algumas pessoas, não foram... Ah, mas não foi tanto. Mas eu tive muitas oportunidades que eu nunca imaginei ter. Está no caixa de música. Estou no caixa de música hoje. Puxando sardinha para o nosso programa aqui. Puxando sardinha. E olha, eu sou muito grata a Deus porque olhando para trás, como você falou, quem imaginaria que eu estaria aqui, gente? Só Deus mesmo para poder descrever essa gratidão que eu sinto. Cifrar, quando você olha para a tua vida e vê a música, você consegue pensar num mundo paralelo assim. Como seria a vida da Cifrar sem música? O que você imaginaria? Eu acho que não seria nada. Nada. O tempo inteiro, a minha vida eu acho que é música. As pessoas até brincam, falam assim, ah, seu pai e sua mãe colocou por causa de cifra de música o seu nome. O seu nome. Não, mas não foi por isso. Faz sim, faz aí um pouco de sentido, mas não foi nem por isso. Mas assim, eu não me vejo cifrar, cifrar sem música. Eu tive um momento muito difícil da minha vida, quando eu ia fazer 15 anos, que eu tive um problema muito sério da laringe. E eu achei que eu não iria cantar mais. A doutora até, tipo assim, brincou, né? Falou assim, é, tá vendo? Você fica se esguelando muito. Tem que tomar cuidado. E aí eu achei que, falei, Senhor, será que eu não vou cantar mais? Mas Deus foi tão bom que me concedeu o milagre, né? De ter curado. E hoje eu tô aqui. Bem, então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É aquilo que você deseja, sonha. Ele vai tomar conta e vai, com certeza, levar você a lugares altos. E quero pedir uma música, Cifrar. Canta pra gente, coração. Quero ouvir essa. Cansei da minha vida de ilusão. Cansei da minha vida de ilusão. Cansei de machucar o meu coração. Cansei da minha vida de ilusão. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou. E sou curado sempre que a ele eu vou. Com minha própria história eu pude aprender. Encontro força, sim, de te depender. Coração. 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 Quando junto a Cristo. Coração. canção e quando os caminhos posso escolher eu corro sempre a Cristo eu quero poder com o coração aberto fico a orar e a resposta chega pra confortar coração quando longe de casa você sem direção coração quando junto a Cristo você como canção teu é o meu coração 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 Senhor cansei da minha vida de ilusão cansei de machucar o meu coração vou entregá-lo vou entregá-lo as mãos de quem o criou sou sustentado sempre que a ele eu vou amém que o seu coração esteja ligado ao coração de Cristo Jesus e com certeza ele vai te mostrar bons caminhos o que já adiantou logo o caminho é o caminho dele é o caminho da verdade da luz o caminho que ele indica e você pode conhecer mais sobre Deus maravilhoso olha eu preciso chamar um rápido intervalo mas calma que você pode ficar conectado mesmo com o intervalo mesmo quando o Castemúsica não estiver no ar através das nossas redes sociais facebook.com barracastemusica ou no instagram o arroba castemusica e você pode fazer o castemusica a hora que você quiser porque estamos disponíveis no ntplay.com barracastemusica é o grande acervo da TV Novo Tempo e claro você encontra a gente por lá também esse programa logo logo vai estar disponível por lá e vários outros que você já assistiu por aqui e quer rever estão disponíveis por lá também tá bom tem a sua plataforma digital favorita o nosso podcast só digitar Castemusica seja no Spotify na Deezer Apple Music coloca o fone de ouvido e vai ouvir o nosso programa não tem desculpa viu pra não acompanhar Castemusica a propósito fica por aí intervalo rápido na sequência eu volto com mais canções a gente já volta caixa de música caixa de música tá de volta e olha tá aqui nas minhas mãos um guia muito especial uma revista muito legal pra você que acompanha o caixa de música já sabe mas talvez nunca pediu nunca deu nunca abriu essa possibilidade pra você pra conhecer mais da palavra de Deus com lindas canções como tocam aqui como cantam como aparecem aqui no caixa de música né eu tô falando da revista Acordes é o nosso guia de ensino por trás dos cânticos porque através desse guia eu sei que tem muita gente aprendendo da palavra de Deus com lindas canções através dos 16 capítulos que é o número de capítulos que essa revista tem você aprende temas muito importantes por exemplo abri aqui na revista tava lendo no intervalo a maior de todas as promessas que promessa é essa? eu sei que Deus é como diz uma outra canção né parafraseando uma canção Deus ele não é homem pra mentir então ele vai cumprir a sua promessa ele prometeu muita coisa pra gente e através desse guia você vai descobrir essa e muitas outras promessas e muitas outras verdades que Deus quer que você coloque no seu coração como eu disse são 16 capítulos cada capítulo é uma verdade é um ensinamento recheada de canção boa afinal a Bíblia tá cheia de música boa também como que faz pra você ter esse guia de graça na sua casa telefone tá na tela manda um whatsapp pra gente falando que quer a revista Acordes 12 9 8 2 4 4 4 4 4 9 ou pode ligar pra cá também viu super rápido e fácil 0 operadora 12 21 27 31 21 você vai falar com o atendente e aí essa revista vai chegar de graça na sua casa como eu sempre digo por aqui muita música boa pra abençoar você e sua família peça hoje mesmo a revista Acordes vou falar em música tem mais música agora na voz de Cifra Monteiro vamos ouvir Eu Sou Teu onde me mandares ir eu sigo tudo que o senhor disse é repito já não vivo eu sou inteiramente teu se não for do teu querer eu nego cada plano em tuas mãos entrego já não vivo eu sou inteiramente teu e nada vai me afastar estou segura em tuas mãos Jesus e eu sou teu não sou de mais ninguém o teu amor me alcançou me devolveu meu valor eu volto a dizer sou teu e pra sempre assim serei onde me mandares ir eu sigo tudo que o senhor disse é repito já não vivo eu sou inteiramente teu se não for do teu querer eu nego cada plano em tuas mãos entrego já não vivo eu já não vivo eu sou inteiramente teu e nada vai me afastar estou segura em tuas mãos Jesus e eu sou teu não sou de mais ninguém o teu amor me alcançou me devolveu o meu valor eu volto a dizer sou teu e pra sempre assim serei não sou de mais ninguém o teu amor me alcançou me devolveu o meu valor eu volto a dizer sou teu e pra sempre assim serei onde me mandares ir tudo que o senhor disser já não vivo eu sou inteiramente teu amém amém essa música ela tem uma verdade muito interessante porque mostra como que o nosso coração tem que estar ligado onde Deus mandar a gente vai e foi assim com você né Cifra teve um momento da sua vida que você decidiu se render esse chamado essa mensagem de esperança aos 16 anos de idade né isso na verdade na verdade é é 16 é 16 anos como que foi essa essa sua eu ia falar aceitação mas não é a palavra a sua decisão pronto a sua decisão você fala do momento do batismo ah aí já foi com 17 18 anos 17 pra 18 anos 17 pra 18 foi quando a gente é encontrou né a igreja gentista uma bênção foi quando Deus falou assim ó filha e foi uma bênção assim foi uma porta ainda maior do que já tava né porque desde pequenininha nos caminhos de Deus né e foi uma bênção muita música continua acontecendo muita porque eu sei que a gente fala aqui né a igreja de Ventita é muito conhecida por muita música música boa e quando você chegou então como que foi esse impacto ser recebida assim com muita música o Wesley olha eu me surpreendi porque eu tinha ouvido coisas assim que não era tão legal sabe e quando eu vim pra igreja falaram até pra mim assim nossa você vai ser uma bênção você vai continuar sendo bênção lá e foi realmente o que disseram foi assim incrível eu cheguei eu lembro que quando eu cheguei é a galera dos desbravadores já tava tipo assim ai vamos vamos trazer né pro clube e tudo mais e quando as meninas descobriram que eu cantava falou não vai ter uma apresentação a gente vai fazer um momento de louvor na igreja você vai ter que sonar e de assim eu novata meu Deus já cheguei eu lembro até hoje a música era sacrifício sacrifício por mim assim sacrifício maior sacrifício maior eu lembro de uma música chamada sacrifício maior eu jamais irei achar eu lembro até hoje muito boa eu acho que é legal isso porque como a igreja ela abraça e recebe as pessoas né então se você faz parte ou pelo menos tem uma igreja ao seu lado vá e faça parte do ministério ela falou aqui dos desbravadores é um dos vários ministérios que a igreja adventista tem mas os desbravadores mais especificamente pra aquela galera adolescente essa faixa etária dos 10 aos 15 anos de idade né onde adolescência eu ia falar jovens mas se um adolescente eles se envolvem em atividades que ajudam e trabalham o seu desenvolvimento espiritual físico, mental seja dentro da igreja fora da igreja enfim é um trabalho social né tanto pra vida da criança quanto pra vida da comunidade então é um projeto muito especial você foi abençoada por esse projeto muito muito abençoada e eu agradeço o Clube Orion beijo galera linda do meu coração ô Cefra você falou da sua situação quando teve um problema de laringe né isso eu não sei como que você enfrentou isso e talvez se esse foi um momento bem dramático na sua vida mas eu queria saber se ao longo da sua jornada você pensou ou sei lá algum momento de de desânimo ou talvez de desistir de desistir você chegou a essa fase talvez de pensar de parar de cantar percebeu assim ó música não é pra mim teve isso na sua vida? de que música não é pra mim nesse ponto não mas assim de pensar ainda há um tempo já aconteceu muito sabe ai eu não quero mais e o que fez você continuar porque você tá aqui hoje? Deus Deus falou não filha e muito apoio né agora eu tô casada e o meu marido às vezes dá um ar assim importante importante e aí ele conversa não amor se Deus tem uma obra um plano na sua vida pra que que parar né a gente tem que cantar independente de tudo e aí é isso você lembra de alguma situação alguma história talvez na sua vida ou na vida de alguém ao seu redor que viu a música fazendo tanto sentido pra você que tocou essa pessoa enfim algum testemunho que você tem com música pra falar assim ó ô Cifra tem dúvida? lembra dessa história tem algo que você lembra com você no teu coração? olha tem muita tem muita coisa assim até mesmo quando era pequenininha às vezes me vem eu lembro de uma irmã que eu não vou lembrar o nome dela agora mas eu lembro que ela chegou assim e toda vez que dá esse desanimozinho assim eu lembro dela falando filha eu acho que eu tinha uns sete oito anos você é uma bênção nas mãos de Deus nunca deixe de cantar você é um passarinho ela me chamou de passarinho você é um passarinho não para de cantar não para de cantar e sempre vem sabe tem outras pessoas também que vem e fala você é uma bênção nas mãos de Deus então se Deus te deu é porque é seu faz né você quando vê a música assim hoje né você já tá aí casada né tem várias atividades acontecendo ao seu redor mas a música tá ali presente quando você pensa na música daqui pra frente a gente já contou e você já contou pra mim do que foi a música o que representou a música de hoje pra trás né você falou que foi uma fase de crescimento muita coisa que você aprendeu mas daqui pra frente o que você pensa imagina com a música continua seguindo continua levando como é que é ai Wesley eu ainda tenho muitos sonhos pra realizar esse tempo atrás eu tava até comentando com meu marido eu falei assim ai será que eu vou ficar belinha e eu não vou conseguir realizar algumas coisas que eu quero ainda e assim por exemplo gravar um sequel alguma coisa assim a gente tem os nossos sonhos a gente quer sempre alcançar desde muito pequenininha eu sempre quis eu achava o máximo eu já conheci outras amigas que gravaram um CD assim ai eu não gravei mas assim a gente coloca na nossa cabeça que tudo tem um tempo exatamente as vezes a gente quer agora mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso eu costumo sempre martelar isso na minha cabeça que se frar tudo tem um tempo pra você possa ser que você não esteja entendendo agora mas depois faz um sentido eu acho que é importante também é isso mesmo e talvez também o esquema de não se comparar com os outros porque o tempo é diferente pra cada um sim com certeza então é injusto até com você né talvez olhar pra alguém ali ah mas a pessoa teve uma outra fase uma outra experiência uma outra coisa então é legal saber respeitar isso isso é muito importante e eu graças a Deus assim eu sempre respeitei por mais que a gente fique assim nossa aquela ansiedade eu não consegui ainda Deus mas é tudo no seu devido tempo que demais ô Cifra eu perguntei pra você como que você enxerga a sua vida sem música você falou que não dá não dá eu não me vejo sem música então eu queria perguntar até o contrário o que que a música traz de tão sentido pra sua vida o que que ela representa na sua vida o que que faz você cantar sair de casa participar de programações especiais levar sua voz adiante com qualquer música que seja que você vai usar pra louvar o nome de Deus o que que você coloca dentro do seu coração e essa motivação o que que faz você cantar é Deus Deus acima de tudo ele ele fala né a gente eu mesma me sinto muito mais perto de Deus através da música não que de outras maneiras eu não fique mais perto dele mas a música ela me faz assim ó voar pra pertinho dele é gostoso isso espero que essa sensação esteja acontecendo com você também não vai voar tanto não fica no sofá aí mas o coração fica alinhado com Cristo Jesus espero que o programa de hoje esteja fazendo esse efeito na sua vida pelo menos essa canção também faça efeito na sua vida pra você ficar mais pertinho de Cristo Jesus a Cifra vai cantar pra gente O Reino É ouça essa canção O Reino é servir aos outros como o nosso Mestre aqui serviu e assim nos ensinou é uma dádiva que nos foi dada basta proclamá-la é um chamado pra vivermos em amor o Reino é liberdade deferência e piedade lê teu coração e lá o encontrará se amarmos cumpriremos o maior dos mandamentos nada é mais sagrado que amar o Reino é reconhecer no outro o nosso irmão é um ministério de empatia impulsão é um elo entre o eterno e o transitório uma reforma em nosso próprio coração o Reino é o convívio que se acolhe sem julgar o amor cede em vez de se apoderar o glorificamos nos amando como Ele nos ama nada é mais sagrado que amar 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 e ao lavar os pés dos servos o Mestre nos diz vivam este amor bem-aventurado será o pacificador e ao lavar os pés dos servos o Mestre nos diz vivam este amor bem-aventurado será o pacificador amém 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 bem-aventurado é aquele que coloca suas confianças em Cristo Jesus e com certeza ele vai honrar todos eles todos vocês que colocam sua depositam sua fé o seu espaço suas mãos sua vida nas mãos do Salvador linda música Cifra nosso programa está quase terminando ah, eu queria aproveitar esse momento para você dizer para a gente como a galera pode te acompanhar rede social você mexe lá atualiza as coisas tem música por lá também como que é? tem o Instagram o Facebook tem alguns vídeos no Youtube também eu parei no Youtube dei uma paradinha pode voltar pode voltar Caixa de Música está aqui para incentivar as pessoas então o incentivo é voltar com o canal então lá no Instagram eu faço uns vídeos lá no Reels no Reels e me acompanhem me sigam qual que é o Instagram? Cifra Monteiro Oficial o Facebook também a mesma coisa o Youtube também a mesma coisa tudo Cifra Monteiro Oficial está aparecendo na tela sigam a Cifra e você vai ter aí muitas músicas pode ser tem Reels videozinhos canções e coisas compartilhando a sua vida pronto tem muita coisa boa lá para você acompanhar Cifra eu gosto de nesse momento perguntar para o pessoal o que está passando por aqui no caso hoje você está passando então vou perguntar para você uma dica que você deixaria que talvez funcionou com você talvez não que funcionou com você mesmo e que talvez vai funcionar com alguém de casa para seguir nessa jornada com a música ou pelo menos nos caminhos de Deus com a música porque de repente tem gente aí que não vai seguir uma carreira profissional musical mas se apodera da música e isso faz muito bem e consequentemente abençoa outras pessoas então seja âmbito nacional ou seja na sua comunidade que dica você deixaria que funcionou contigo para a galera continuar seguindo aí com a música? é não desistir buscar sempre a presença de Deus em oração e pedir para que ele dê forças né e e te dê aí esse desejo ainda mais se você tem um pouquinho eu costumo ouvir muita gente assim ah eu queria só ter um pouquinho do que você faz para cantar só buscar busca que dá certo conheço várias pessoas assim começou bem lá embaixo e hoje está uma bênção então não desista busca sempre a presença de Deus porque é tudo pronto coloque aí viu se você tem um pouquinho Deus vai transformar em um montão e muito exatamente ou se fra quer mandar abraços para alguém? sim meu Deus agora chegou a hora dos abraços lembrar de todos vamos lá mãe pai beijos meus irmãos sogrinha sogrinho beijo para vocês os meus cunhados cunhadas meus sobrinhos feliz dia das crianças meus amores eu te amo a vocês meu irmãozinho também a irmã ama você a galera da igreja central cidade de Cumbica o meu distrito de Cumbica pastor Maurício uma Eliana a galera do trabalho TMC amo vocês a todos os meus amigos que me acompanham que sempre me incentivaram a estar aqui né com a presença de Deus também deixa eu ver se eu não esquecendo de ninguém meu Deus vou te lembrar de uma galera que talvez não sei se você mandou abraço vou até pedir para a câmera mostrar aqui porque você falou muita gente que acompanha você tem gente acompanhando aqui a Cifra manda abraço galera meu marido lindo te amo amor meu cunhado Ramon e a Janaína está aqui me ajudando né amo vocês vocês são tudo vocês são tudo 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 e deixa eu falar meu Deus peraí para todo mundo que me segue é isso eu amo vocês gente perdão se eu não lembrei perdão ah eu quero agradecer a Dani Dani amiga Dani Posi te amo Dani Posi Wesley Wesley obrigada galera da produção obrigada também Guerra valeu é isso eu faço as suas palavras também Guerra muito obrigado produção obrigado por manter esse programa lindamente obrigado você que estava aqui com a gente que esteve comigo aqui no Caste Música vai voltar amanhã porque amanhã não tem mais feriado amanhã volta a trabalhar aqui a gente não deixou de parar né mas amanhã volta tudo ao normal 7 e 15 da noite mais um programa mais um convidado para você ser muito abençoado com as lindas canções como vai ser agora para encerrar o programa de hoje linda música que eu gosto muito e quero ouvir na sua voz tesouro a gente se vê amanhã 7 e 15 da noite até lá aonde quer que seja aqui esconde teu tesouro ali também está teu coração se aqui na terra o esconderes ladrões podem roubá-lo ou podes escondê-lo lá no céu há um tesouro no final da jornada desta vida ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro ele é a razão pela qual eu vivo será o meu tesouro até morrer se pensas hoje onde vais o qual será o caminho o qual será o caminho existe um mapa para todos nós se nós se nós o lermos e o seguimos aonde ele indica não nos perderemos só temos que escolher há um tesouro no final da jornada da jornada desta vida ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro ele é a razão pela qual eu vivo